A Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 promoveu um encontro online informal para discutir medidas que estão sendo tomadas para garantir a produção das vacinas Coronavac e Oxford no Brasil. A produção desses imunizantes no país está dependendo da chegada de matéria-prima da China, que ainda não tem data marcada. Além disso, há demora na entrega de 2 milhões de doses da vacina de Oxford pela Índia. Especialistas da área de saúde temem que esses atrasos ameacem o calendário de imunização no país. Dimas Covas, do Butantan, afirmou que o Instituto tem capacidade de produzir até 1 milhão de doses da vacina Coronavac por dia, desde que não falte matéria-prima. Estamos aí aguardando uma chegada de uma partida de matéria-prima de 5.400 litros, que gerarão em torno de 8 milhões de doses. Se chegar ainda antes do final desse mês, que é o que nós esperamos, poderíamos estar disponibilizando, então, mais 8 milhões de doses a partir do dia 20 de fevereiro. No começo de fevereiro também já está prevista uma nova chegada de matéria-prima, de cerca de 5.600 litros, que produzirão um pouco mais de 8 milhões de doses, que poderão ser entregues já no comecinho de março. E daí para frente, se não houver atraso dessa matéria-prima, entregaremos o total de 46 milhões até abril desse ano. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que desde dezembro o Brasil está em tratativas diplomáticas com a China para a importação dos ingredientes farmacêuticos ativos. E explicou que a demanda mundial por insumos para a produção de vacinas está muito grande. Segundo o chanceler, a burocracia do país asiático é complexa, o que dificulta a importação dos IFAs. Outros países que precisam importar esse insumo da China estão basicamente na mesma situação, ainda não receberam as entregas, precisando desses insumos, inclusive países europeus. Então, nós acho que estamos bem colocados nessa situação. Claro que queríamos já ter aqui os insumos, mas todo o processo está avançando e queremos acelerá-lo justamente para que possamos, tenho certeza de que conseguiremos, manter todo o cronograma de vacinação. Para falar brevemente da relação com a Índia, temos tudo bem encaminhado para receber as doses já contratadas, junto à dose da vacina da AstraZeneca, produzidas na Índia. Isso posso garantir que está muito bem encaminhado. Tudo isso contribuirá para o nosso processo de vacinação tranquilo e eficiente aqui no Brasil. O deputado Aliel Machado lembrou ao ministro Ernesto Araújo sobre a necessidade de se fixar um prazo para a chegada dos insumos ao Brasil. O senhor colocou na sua fala que nós estamos muito bem e que as coisas estão andando praticamente como o planejado, inclusive outros países. Eu gostaria de saber, ministro, se nós temos prazo, se o senhor tem garantia de prazos, sem ser no dia D e na hora H, mas prazos efetivos para que a gente receba esses insumos e também se nós temos alguma novidade hoje sobre o recebimento das vacinas que o governo iria buscar na Índia. O prazo para a entrega das vacinas que nós estamos importando da Índia, eu não posso mencionar agora um prazo, mas eu queria reiterar que está bem encaminhado e que eu estou conduzindo pessoalmente. Em relação aos insumos provenientes da China, também não é possível falar de um prazo nesse momento. Claro que estamos trabalhando, e todo o governo federal, de diferentes frentes, para que o prazo seja o mais breve possível. O presidente da comissão externa, deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, sugeriu a criação de uma comitiva que iria negociar diretamente com Índia e China. Acho que a gente precisaria fazer um gesto um pouco maior, talvez uma comitiva diretamente à Índia e à China, porque, diferentemente dos outros países que ainda não vacinaram, como foi relatado pelo ministro, nós temos um parque industrial instalado com capacidade de produção de vacinas.